A medicina em Cuba é precária, aliás, como tudo lá, né? Nada funciona, nada serve. Ai, pra ter uma noção, o povo prefere ficar em casa do que ir ao hospital. Sabe por quê? Porque você entra com uma doença e sai com uma três vezes pior. Sim, isso quando sai. A comida é horrível. Até o presidiário aqui no Brasil come melhor que um paciente lá de Cuba. E falta tudo. As baratas andando pelos corredores como se fosse a coisa mais normal do mundo. Médicos não podendo receitar os remédios para os pacientes porque não tem papel de receituário. E os remédios estão em falta, a maioria. Quando eu morava lá, pude presenciar milhões de salões cirúrgicos sendo fechados. Por quê? Porque pela falta de água, pela falta de materiais de estrutura ou até mesmo pela falta de especialistas. Por quê? Porque a maioria dos especialistas está em outros países trabalhando para o governo cubano, sendo escravizados. Porque o governo fica com 70% do salário dos pobres coitados. E os que ficam lá sobrevivem como? Com o tráfico de influência e com a troca de favores. Porque o salário é simbólico, o que os médicos cubanos ganham lá em Cuba. Eu fui vítima dessa falta de higiene. Com a minha primeira semana de nascida, a primeira vacina que colocam na perna, infeccionou. Por quê? Porque na grande ilha castrista, usam uma seringa para todo o povo. Eles só esterilizam e reutilizam. Agora que está mudando um pouco isso e estão usando a seringa e jogando fora. Fizeram uma microcirurgia na minha perna e até hoje eu tenho a marca, que não vou mostrar porque não aparece muito. Essa é a grande medicina que muitos sentem na boca para falar bem.